Até me perdi na pergunta. Boas, Míster. Míster, tinha uma pergunta para si. Qual é o momento que guarda com mais carinho nestes últimos 14 anos? Carinho. A minha relação com os jogadores ao longo deste tempo baseia-se muito nisso. No carinho, no afeto que sinto por eles, embora às vezes possa não parecer. Mas não consigo identificar um momento específico de carinho. Não consigo. Míster, consegues o resultado do primeiro jogo, o adversário e o local ao braço? Cartacho, Suécia. E o resultado, creio que foi 2-1 para nós, ou 3-1 para nós. Olá, sou Diogo Amado, primeiro capitão da seleção da equipa de Rui Jorge. Míster passa a bola para o seu lado. Como é que se sentiu na sua estreia? Bem, senti-me bem. Naturalmente, foi diferente de estar a treinar os juniores de Bolonenses, que era a minha experiência como treinador na altura, com um grupo de jovens jogadores que não tinham as mesmas condições para a sua evolução que estes jogadores hoje em dia têm. mas guardo-os a todos e o Diogo estava-se a apresentar aí, obviamente não seria necessário fazê-lo. E gostei bastante desse primeiro momento e desse primeiro contacto com todos eles. Olá, Míster. Não, não venho convidá-lo para um jogo de pádel. Venho sim felicitá-lo a si e a sua equipa técnica pelos 14 anos à frente da seleção nacional e pelos 120 jogos realizados. Agradeço também tudo o que foi o impacto naquilo que foi a minha carreira e na minha projeção como jogador, a si e a sua equipa técnica também, porque ao longo destes anos sempre me ensinaram muito e acompanharam tudo o que foi o meu crescimento. e aproveito também para deixar uma perguntinha se alguma vez imaginou passar 14 anos à frente da seleção nacional de sub-21. Um grande abraço. Estamos juntos. Andrezinho, já joga bem pádel também. Apesar de toda a minha carreira, quer como jogador, quer como treinador, estar sempre em projetos de alguma duração e principalmente como treinador, estar 14 anos no mesmo local é muito pouco vulgar. Não era essa a minha expectativa no início, mas fico muito contente que ela se tenha desenvolvido assim. Olá, Míster. Gostaríamos de saber qual é o jogo que mais destaca nesse 120? Eu me recordo de vários jogos. Naturalmente, os mais dolorosos foram aqueles onde estivemos perto de conseguir atingir um dos objectivos a que nos propomos, que é conseguir vencer o europeu de sub-21. E tendo atingido duas finais, esses momentos são altamente dolorosos quando não conseguimos vencê-lo. Míster, parabéns pelo 120 jogos. Uma pergunta, Míster. Ainda se lembra contra quem foi a maior vitória e por quanto é que Portugal ganhou? Foi 11-0 ao Liechtenstein e foi em Vizela, creio. Vizela. Olá, Míster. Temos uma perguntinha para si. Todos os golos das suas equipas, qual é o golo que mais nas suas medidas? São muitos, muitos golos. Lembro-me de um do Dani Mota numa fase final. Lembro-me de um do Bruno Fernandes num canto para a entrada da área. Lembro-me de um contra a Hungria em Penafiel, que foi uma excelente jogada em termos coletivos. Penso que foi o Gonçalo que finalizou, mas não consigo mais uma vez. Lembro-me de um de Salvador Agra, do Abel, na primeira geração, mas não consegui identificar-o mais uma vez. Míster, o que é que o jogador Rui Jorge diria ao selecionador Rui Jorge? Grande abraço, Míster. Abraço. Nada. Não diria nada. Respeitava e seguia em frente. Sempre tive uma boa relação com todos os meus treinadores. Sempre fui alguém que hierarquicamente soube a sua posição. Acho que nenhum treinador teve dificuldade em lidar comigo e eu acho que seria um jogador como fui. Mesmo comigo como treinador, ou principalmente comigo como treinador. Olá, Míster. Temos uma pergunta para si. Quais foram as suas inspirações para ser treinador? Todos os meus ex-treinadores com certeza têm um impacto naquilo que eu sou como treinador. Aquilo que eu vivenciei enquanto jogador ajuda-me muito naquilo que eu quero para os meus jogadores e naquilo que eu tento transmitir. A nível internacional, claramente, Guardiola é alguém que admiro. O Arsene Wenger foi alguém que eu também sempre gostei muito. O Mourinho, que foi um dos treinadores adjuntos quando eu estava no Porto, foi alguém que trouxe uma lufada de ar fresco naquilo que foi o nosso treinador português. Boas, Míster. Primeiramente, queria lhe dar os parabéns pelos 14 anos e pelos 120 jogos pela Seleção Sub-21. E com isto temos uma pergunta para lhe fazer. O que é que não pode faltar numa equipa sua? Paixão. Se pudesse faltar atrás do tempo e dar um conselho ao Luís Jorge que foi apresentado como Selecionador Sub-21, o que é que lhe diria? O que é que lhe diria ao Selecionador? Acho que tive as motivações certas e acho que tive os conselhos certos das pessoas que me são próximas para encarar este desafio. E uma delas é acreditar no trabalho que fazemos, não nos acomodarmos e estarmos sistematicamente à procura de ser melhores. Olá, Míster. Temos uma pergunta para lhe fazer. Míster, e a pergunta é se mudaria alguma coisa nestes 14 anos? Esta é a velha pergunta. Depois das coisas acontecerem, naturalmente haveria uma outra coisa que se quiséssemos um resultado diferente, eventualmente faríamos de forma diferente. A questão é que, antes das coisas acontecerem, não creio que fizesse escolhas diferentes em função daquilo que foram as minhas decisões na altura. Porque elas são baseadas na tomada de decisão em relação a coisas que nós avaliamos e ponderamos. E, na altura, parecemos a correta. Depois, à posterior, podem não resultar, mas perante a situação que nós vivemos, acho que não me arrependo de nada. Porque foi tudo sempre feito com boa intenção e com a intenção de sermos mais fortes e do jogador ser melhor. Míster, consegue resumir estes 14 anos numa falácia? Grande abraço. Abraço. Vai, Chão. Rui, atendendo ao futebol atual, convocarias o Rui Jorge para as suas vítimas? Isso mesmo. E já agora, convocarias o Mami para o Luís? Não, não, não. Não, não. Eles hoje... Estes miúdos jogam muito, jogam muito bem. São grandes jogadores. Acho que não se pode comparar, não se podem comparar gerações. Tive o meu momento na seleção do Sub-21, mas estes hoje em dia são todos os melhores jogadores. São todos os jogadores mais completos, são mais bem preparados e estamos muito bem servidos. Não precisaríamos de um Rui Jorge a defesa esquerda no Sub-21. Muito menos do Romero. Muito menos do Romero. Acho que já está. E do Braçar também não. É muito baixo para ser guarda-redes hoje em dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.